Oi galera, hoje a gente vai fazer um arco com gás hélio. Você já ouviu falar em gás hélio, né? O gás hélio é esse gás que faz flutuar, né? Também conhecido como gás do risco. Uma vez eu fiz uma festa com a minha filha e no teto eu enchi de balão com gás hélio. E a sensação foi o final da festa, que todo mundo pegou os balões e respirava esse ar. E a voz dela muda, fica muito engraçado. Então, os jovens que estavam na festa, as crianças, é uma loucura. E aí fica mais ou menos assim. Estou pagando, Nico? Acho que estou. Ah, eu também. Então vamos pegar os balões para infrar, tá? Abrir o gás. Ele tem bem com essa boquinha que você põe de baixo. Do outro lado, ele vai sair o gás, tá? Então você vai cortar a mão. Eu estou pegando para fazer esse arco o fio de nylon. Peguei esse fio 0,70 de nylon, prendi ele em uma extremidade da mesa, vou fazer uma distância mais ou menos aqui que eu quero que comece o meu arco e vou prender o balão, tá? Vou fazer como se fosse porra a viola em pipa. Um nozinho, tá? E aí vou pegar outro, vou inflar novamente. Vou fazer a distância de 30 centímetros. Uma régua aqui. Vou fazer a mesma relação. E vou fazendo isso nele inteiro, tá? Agora eu vou ensinar vocês a fazer a amarração, tá? Se vocês estão vendo o fio de nylon aqui, o que eu faço com o fio de nylon? Como se fosse colocar a rabiola em uma pipa. Eu dou uma voltinha assim nele, ó. Uma voltinha nele. E pego esse fio de dentro e puxo pra fora, ó. A voltinha que eu dei tá aqui, ó. Vendo, ó? Esse é outro fio. Quando eu puxo esse fio pra fora, esse aqui ele prende. Então, eu pego o balão e coloco aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? A bolinha que eu fiz tá aqui, ó. Coloco o balão aqui dentro e puxo, ó. Ó, não sei se vocês estão vendo que ele tá prendendo, ó. Puxo um lado, eu puxo o outro lado e ele prende o balão, tá? Vou fazer novamente com o balão vazio pra vocês verem. Pego o fio de nylon dou uma volta no fio de nylon, ó. Dou uma volta subo a bolinha e pego o nylon de dentro. Ó, deixa eu pegar o... Vou pegar o balão colocar o balão aqui, ó. Tá vendo? E puxar. Ele vai apertar, ó. Só que aí você faz ele com o balão infrado. Tá bom? Esse é o tipo de amarração. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na medida que eu quero. Então, eu pus aqui, abarrei. E aqui, eu vou ajeitar para ficar com a mesma distância. Tá? E vou amarrar aqui também. E aqui está o nosso arco de gás hélio. Uma dica legal que eu dou para vocês é que quando vocês tiverem feito ele, e para você saber se a medida está certa, é legal você olhar no visor de uma câmera. Você vai até a frente, né? E olha no visor da câmera, vê se está alinhado, para ficar proporcional, tá? Que nem eu fiz aqui, ó. Então, eu pus um de cada vez, dando espaço de 30 centímetros de uma mão para o outro, com a extremidade presa, porque se você deixar a extremidade solta, vai ficar voando. Você prende a extremidade e vai amarrando. E depois, quando você terminar, você prende a outra extremidade, tá? Na medida que você quer o arco. E aí você vai ajustando os primeiros balões para eles ficarem próximos no mesmo nível de altura, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da ideia. E sempre que tiver alguma novidade, eu volto aqui para apresentar para vocês. Então, até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto